E eu tô de volta na Cais Brasil, uma loja gostosa de se comprar. Aqui você encontra mais de 500 modelos, nada repetido. Eles facilitam o pagamento, gente, é uma loucura. Daqui a pouco eu vou passar vários endereços da Cais Brasil. Só pra você sentir, pra você ter ideia do que você pode encontrar aqui de preço, eu vou te mostrar algumas coisas. Isso não é nem, acho que, 1% do que tem na loja. Então vamos começar aqui com R$4,90, segundo a pele. Aqui a cacharréu em lã, pra usar por baixo do blazer, gente, esse preço eu nunca vi. R$5,90 todas essas coisas. E aqui eu vou passar direto pro preço mais caro, R$12,90. Olha só, uma fusô em veludo. Esse cardigan aqui, R$12,90 lã. Decote V e vários modelos aqui por R$12,90. Agora, calça de lã também R$12,90. Agora eu vou virar aqui correndo, porque o preço, o preço não, o tempo tá urgindo e a gente tá com pressa. Aqui R$7,90, gente, qualquer um, R$9,90, desculpe. Olha só, blusão, gente, decote V, vários modelos, R$9,90. Dá licença um pouquinho, senhora, R$9,90. E aqui R$7,90. Olha, é uma loucura, como vocês viram, muita gente comprando, então fica difícil aqui. R$7,90 você leva essa camisa de flanela. E tem muito mais variedade. Promoção até sexta, dia 7. Eles estão de segunda a sexta, das 9 às 20 horas. Sábado, das 9 às 19. Domingo, das 9 às 19 também. Quinta-feira, feriado, eles vão estar aqui pra te atender. Vários endereços. Fala um aí. Avenida Lígia Vasconcelos, 1385. Telefone. 633954. E tem também na Avenida Santo Amaro, R$4.527. E na Rua Dronesfield, R$122,00, na Lapa. Então não se esqueça que a Cais Brasil tem coisa, muita coisa legal. E aqui prazo de pagamento, olha, vem pra cá, conversa com o pessoal, porque você vai sair ganhando. Acima de R$35,00. Dividi em duas vezes. Dividi em duas vezes. Sem entrada, gente. Pra 15 de junho. É isso aí, é Cais Brasil. Dividi em duas vezes.